O Bicho Meu Mas mesmo assim o céu está vazio Céu do repém da folha de jurema Calchó, sirena e norte a sul Sou brasileira, parceira, mestiza, mulata Não tenho ouro nem prata, o samba que sangra no teu coração Tua menina de cor, pedaço de bom carinho Entrei no teu passo, malandra, não sou com a da Conceição Chega de tanto exaltar essa tal de saudade Meu caboclo moreno do lado, amuleto do nosso Brasil Olha meu preto bonito, te quero, prometo Te gosto pra sempre, do samba canção Ao primeiro ativo do ano 2000 Olha meu preto bonito, te quero, prometo Te gosto pra sempre, do samba canção Ao primeiro ativo do ano 2000 Eu queijo meu de relâmpio Mas mesmo assim o céu estava azul São porém, peipa folha de jurema O chó, sirena e norte a sul Eu queijo meu de relâmpio Sou brasileira, parceira, mestiza, mulata Não tenho ouro nem prata, o samba que sangra no teu coração Tua menina de cor, pedaço de bom carinho Entrei no teu passo, malandra, não sou com a da Conceição Chega de tanto exaltar essa tal de saudade Meu caboclo moreno do lado, amuleto do nosso Brasil Olha meu preto bonito, te quero, prometo Te gosto pra sempre, do samba canção Ao primeiro ativo do ano 2000 Olha meu preto bonito, te quero, prometo Te gosto pra sempre, do samba canção Ao primeiro ativo do ano 2000 O bicho breu de relâmpio Mas mesmo assim o céu estava azul São porém, peipa folha de jurema O chó, sirena e norte a sul E o bicho meu de relâmpio Mas mesmo assim o céu estava azul São porém, peipa folha de jurema O chó, sirena e norte a sul E o bicho meu de relâmpio Mas mesmo assim o céu estava azul Já parece que fica Oöhão Airinga Mas mesmo assim o animal Ela pode obituellement